Hoje a nossa missão é conhecer a ciclopatrulha, saber aonde ela atua, o treinamento e quem pode se tornar um ciclopatrulheiro. Ó, Tenente Afonso Júnior, que tá aqui à frente dos agentes que pertencem à ciclopatrulha. Tenente, só explica pra gente o que é que exatamente, quando se fala em ciclopatrulha, o que nós queremos dizer e o que a gente pode entender sobre esse setor. Então, a ciclopatrulha é uma unidade da Polícia Militar que tá subordinada ao Comando de Policiamento Metropolitano, que faz aí a questão, como você bem falou, do ciclopatrulhamento, que é o policiamento utilizando a bicicleta como meio de transporte. O foco do nosso policiamento é a prevenção do crime propriamente dito. Então, nós atuamos na prevenção, nós atuamos baseado nas manchas criminais, né? A princípio, agora na cidade de Manaus, nós estamos atuando, por exemplo, na zona central. Principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, nós conseguimos reduzir drasticamente a criminalidade, principalmente de pequenos furtos e roubos em parada de ônibus na região central de Manaus. A área de atuação, somente Ponta Negra e centro da cidade de Manaus? Hoje, a ciclopatrulha atua na Ponta Negra, na Praia da Ponta Negra, toda a orla da Ponta Negra, e na parte inferior também, que é na parte da praia, utilizando o nosso veículo quadriciclo. Nós atuamos também no centro da cidade de Manaus e em dias alternados no passeio do Mindu. Pessoal, aqui do lado de fora, o Tenente Afonso Cabo Marco, que vai utilizar aqui a bicicleta e algumas curiosidades que a gente, claro, que a gente tem sempre, né? Eu que sou ciclista, adoro pedalar, tenho meus momentos aí em cima da magrela, gostaria que o senhor descrevesse pra gente, informando se é uma bicicleta comum. Então, é uma bicicleta personalizada, na verdade, né? Uma bicicleta Calóia Explorer de área 19, né? Que é utilizada pro nosso patrulhamento, né? Precisa ser uma bicicleta dinâmica, né? Que tenha um certo amortecimento. É utilizado um short, uma camisa aí com proteção pros raios solares, né? E os equipamentos de proteção individual, como capacete e a questão também do nosso equipamento aí, nosso armamento, né? O cinto de guarnição e o coldre de qualidade. Cabo, o cara tem que ter um preparo físico aqui diário, aqui de guerreiro mesmo, todos os dias pedalando. É, necessita, tem que estar em forma pra não fazer feio durante o patrulhamento. Você chega a pedalar quantos quilômetros por dia? Dez a quinze, uma média. É, uma média. Por semana? Ah, dependendo da escala de serviço, até perando uns cem quilômetros por semana. Quem quer ser um ciclo patrulheiro, civil, militar, como é que faz? Existe um concurso, existe uma oportunidade aí durante o ano, como é que isso funciona? Então, anualmente, nós realizamos nossos cursos, nossos estágios, né? Como você pode ver aí na nossa parede aí, os nossos estágios de ciclo patrulhamento, né? Eles são pra policiais militares, mas nós também prestamos esse... Nós ministramos esses cursos também pra Guarda Municipal de Manaus, que atua com a cicloguarda, inclusive, né? Da Prefeitura de Manaus. E é o nosso estágio aberto pra policiais militares da Ativa. Essa aí é mais uma das nossas pistas ciclísticas, né? Que os policiais, nós utilizamos com os policiais pra eles treinarem um pouco mais de habilidade em cima da bicicleta, né? Como eu falei, pra que ele possa estar apto a atuar em qualquer tipo de terreno. Então, esse é um exemplo de uma pista aí que tá treinando a habilidade do policial militar no controle da bicicleta. Ah, você já passou em situações em que precisou abordar aí um suspeito de algum delito, precisou jogar aí a bicicleta em cima do suspeito? Já. Como a ciclo patrulha atua no centro da cidade, e lá precisa de uma abordagem um pouco mais enérgica pra evitar pequenos furtos e roubos, aí termina jogando a bicicleta pra evitar que o cidadão infrator consiga escapar, né? Quanto tempo que você atua na ciclo patrulha? Já vai fazer seis anos na unidade. Quando eu completar seis anos, eu faço seis anos aqui também. Bom, já com o capacete aqui tudo no certo, tudo certinho, tá tudo ok aqui, né? Tá tudo ok, tá ajustado. Agora vamos fazer o convite pra ele, que disse que é ciclista, né? Fazer essa pista simples aqui, que a gente faz diariamente. Dica de última hora aqui? Colocar num câmbio leve e fazer o percurso sempre pedalando e freando. Bom, a cardiozão já acelerou um pouco aqui, né? Então, Cabo, como é que foi aí no treino? Se for pra dar uma nota, vamos dar um oito pra ele aí. Foi bem. Deu só um contra-pedalzinho, né, que não pode ficar batendo toda hora o pedal da bicicleta, Mas dá pra... Dá pra passar. Contra-pedal é proibido. Contra-pedal é proibido. Olha aí, viu? Agradeço aí, pessoal, pela sua ajuda, viu? E parabéns pelo serviço, pelo trabalho realizado em prol aí da população amazonense. Valeu, obrigado, gente. Pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso passeio, Reconhecendo aqui esse setor que é importantíssimo pra salvaguardar aqui a população de Manaus. Tenente Afonso, mais uma vez, muito obrigado. Então, nós que agradecemos e deixar um recado aí pra população que a Ciclopatrulha tá aqui de portas abertas, né, pra servir e proteger a sociedade amazonense. Eu deixo aqui o nosso disco de denúncia 8842-2586. 8842-2586. Você que tem alguma denúncia a fazer aí em alguma área que a Ciclopatrulha atua, nós estaremos prontos pra receber qualquer denúncia. A Ciclopatrulha tá aqui de portas abertas.